Olá pessoal, eu sou a Janaína Porto Alegre, sou nutricionista da Probiótica e o Segredos do Nutri hoje é sobre compostos bioativos. Antes da gente iniciar, se inscreve aqui no nosso canal e acompanhe tudo o que a gente está trazendo para vocês. Compostos bioativos são substâncias presentes em alimentos que exercem uma função metabólica. Quando falamos de compostos bioativos para performance, falamos de compostos fenólicos. Quando falamos de compostos fenólicos, falamos de antioxidantes. Os antioxidantes são responsáveis por reduzir danos musculares e processos inflamatórios, melhorando assim o processo de recuperação. A importância dos antioxidantes na performance, a literatura já vem nos mostrando há bastante tempo, com bastante ênfase, porém o grande segredo é como estar utilizando isso na periodização de treinos. A periodização da utilização do antioxidante, ele segue muito a periodização dos treinos. Então, a gente deve utilizar em períodos não específicos de treinamento, para que não interfira na resposta adaptativa aos treinos. Na fase específica de treino, não é legal estar utilizando antioxidante via suplementação, porque elas podem estar inibindo a resposta adaptativa aos treinos, fazendo assim que o corpo não entenda que o processo inflamatório faz parte da adaptação. Porém, quando vem da alimentação, não tem problema algum. Pelo contrário, esse antioxidante vindo da alimentação, ele ajuda bastante na recuperação muscular, principalmente. Alguns alimentos que fazem parte disso, alguns alimentos que são ricos em antioxidantes. Entre os alimentos que são ricos em antioxidantes, a gente tem o chá verde, a cúrcuma, a beterraba e o gengibre. O chá verde parece diminuir a CK, já a cúrcuma é um dos alimentos mais anti-inflamatórios que a gente tem. O gengibre parece recuperar o dano muscular também, principalmente nos treinos de longa distância. O gengibre é um ótimo anti-inflamatório e ele ajuda muito no sistema digestório. A beterraba é outra fonte alimentar muito estudada. Ela é rica em óxido nítrico, aumentando a vasodilatação e melhorando assim a oferta de nutrientes para os tecidos. Porém, um dos grandes problemas de estar utilizando a beterraba é a quantidade que a gente precisa consumir, em torno de 1 a 2 litros por dia do suco. É bastante, né? Alguns suplementos trazem essa concentração, facilitando assim a utilização. Por exemplo, o Energy Beat. É um suplemento que a gente tem aí uma oferta grande de óxido nítrico vindo da beterraba. E os segredos nutrié. Para que a gente tenha a conversão dos compostos bioativos e antioxidantes, é importante ter uma microbiota intestinal saudável. Vários outros micronutrientes também fazem parte desse processo antioxidante. A gente tem a vitamina C, tem a vitamina E, a gente tem o resveratrol, a gente tem a quesma Q10, entre outros. Porém, é importante estar utilizando sempre no momento específico e certo do treino, para não estar interferindo na sua adaptação. Tem alguns alimentos que se mostram promissores. Na prática, a gente já tem utilizado bastante, mas ainda não há comprovação nenhuma. A gente tem o mirtilo, o açaí, o suco de uva e o capsiate. Então, vamos inserir na dieta um suco de beterraba ou de frutas vermelhas, ou um suco misto de antioxidantes antes de sair para o treino? Aposto que a sua recuperação no pós-treino vai ser muito melhor. Não esquece de se inscrever no nosso canal para acompanhar tudo o que a gente está trazendo para vocês. Até mais!